A artrite é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando dor, inflamação e rigidez nas articulações. No entanto, engana-se quem pensa que a solução para a artrite está apenas em medicamentos. A prática regular de exercícios físicos pode desempenhar um papel crucial no alívio dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que enfrentam essa condição. Entendendo a artrite A artrite é uma inflamação das articulações que pode afetar pessoas de todas as idades. As formas mais comuns incluem o xoartrite e a artrite reumatoide, ambas contribuindo para a degradação da cartilagem articular e limitando a amplitude de movimento. A dor resultante pode ser debilitante, impactando as atividades diárias e a qualidade de vida. Os benefícios dos exercícios Contrariando a ideia de que o repouso é a melhor opção para quem sofre de artrite, diversos estudos comprovam que a prática regular de exercícios físicos é fundamental para o manejo dessa condição. Os benefícios incluem Fortalecimento muscular Exercícios de resistência ajudam a fortalecer os músculos ao redor das articulações, proporcionando maior suporte e estabilidade. Amplitude de movimento Atividades de alongamento e flexibilidade ajudam a preservar e melhorar a amplitude de movimento nas articulações afetadas. Controle do peso A manutenção de um peso saudável é crucial para reduzir a carga sobre as articulações, aliviando a pressão e diminuindo a dor. Liberar endorfinas A prática regular de exercícios libera endorfinas, neurotransmissores que atuam como analgésicos naturais, proporcionando alívio da dor. Exercícios recomendados para artrite É importante escolher atividades de baixo impacto e adaptar os exercícios às capacidades individuais. Algumas opções incluem Natação Excelente para fortalecer músculos e articulações sem impacto. Caminhada Uma atividade simples, mas eficaz, para manter a mobilidade. Yoga Beneficia a flexibilidade, equilíbrio e relaxamento, reduzindo a tensão nas articulações. Treinamento de força leve Usar pesos leves para fortalecer os músculos ao redor das articulações. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é fundamental consultar um profissional de saúde para garantir que a atividade física seja segura e adequada ao quadro clínico individual. Lembre-se, o objetivo é sempre encontrar um equilíbrio entre movimento e descanso, promovendo uma abordagem holística para o manejo da artrite. Com dedicação e cuidado, é possível conquistar uma vida mais ativa e menos dolorosa. Instação e面skias Saio 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 Obrigado.